Cristo nosso Senhor, amém Pronto, agora O noivo segura a aliança da noiva E a noiva segura a aliança do noivo Vamos segurar Noivo segura a mão esquerda da noiva, assim Pronto, estão aprendendo aí? Ó, desse jeito, segura assim Calma, viu? Calma Pronto, segurou? É a noiva da aliança da noiva? Segura, segura Está pronto? O noivo vai colocando a aliança da noiva E repetindo comigo, combinado? Combinado? Deus me disse, está muito animado, está desanimado de novo Não, tem água aqui, gente, por aí, não? É, novamente Vamos lá Agora o que eu disser O noivo vai dizer Para a noiva, olhando para a noiva e colocando a aliança Deus não olha para todo mundo, não é só para a noiva Pelo amor de Deus Pronto? Posso dizer? Pode, muito bem Cada um diga o nome da sua noiva Diga, recebe esta aliança Em sinal de um amor Da minha fidelidade Em nome do Pai Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Quem já colocou Beija a aliança da noiva Beija a aliança da noiva Agora eu peço Agora eu peço A noiva A noiva Diga o nome do noivo Diga, receba esta... É o nome Receba esta aliança Em sinal de um amor Da minha fidelidade Da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Mas tem doido que me colocou também Pronto Beija a aliança da noiva Beija a aliança Agora o doido pode beijar a noiva Na salve do Pai Pra eles Aplausos Aplausos Aplausos